Olá! O chá de hoje faz emagrecer rápido, rejuvenesce a pele, faz crescer os cabelos, acaba com pneumonia, tosse, resfriado, enjôos, dores de cabeça, enxaquecas, reumatismo. É o nosso chá de manjericão. Manjericão roxo e manjericão branco. Eu uso esse chá todos os dias. Além de ser gostoso, ele é excelente para a saúde. E depois que passei a usar esse chá, eu não engordei mais, estou emagrecendo todos os dias e nunca mais tive tosse, resfriado, dores de garganta. Eu uso assim, um galho do branco e um galho do roxo, em um litro de água. Coloque um litro de água para ferver. Coloque um galhinho do manjericão roxo e do manjericão branco. Você quebra e coloca com os galhos. E deixe ferver por 10 minutos. Ferveu 10 minutos, apaga o fogo e deixe esfriar. Está frio o chá. Manjericão roxo e manjericão branco. Tome 4 xícaras ao dia e verás o resultado no seu corpo. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Olá, meus amores! O chá de hoje combate dores nas articulações. Você que está com as articulações inflamadas, dores nas juntas, está com tudo inchado, é um excelente anti-inflamatório natural. E também você que sofre com reumatismo. É um excelente remédio natural para combater dores nas juntas, dores musculares. Também combate hemorróidas. É cicatrizante se você tem feridinhas do corpo. É um excelente remédio. Tanto você pode tomar, como você pode banhar o seu corpo. É um excelente anti-inflamatório que você tem, quem sabe, aí dentro do seu próprio quintal. Estou falando hoje da vassoura do campo. A vassourinha, essa aqui, o pé de vassoura do campo. Ela também age como um sedativo natural. É um excelente calmante natural. E outra coisa, para você que está com queda de cabelo, seu cabelo está caído, está com caspas. Está aí um excelente remédio. Você vai fazer o chá conforme eu vou ensinar. E vai banhar o seu cabelo naturalmente. Laga o seu cabelo, enxágua com o seu creme. E depois disso, você tirou ali, coloque o chá da vassoura do campo e deixe secar naturalmente. Não tira não. É um excelente remédio para acabar com queda de cabelo e fazer crescer fortes e saudáveis o seu cabelo. Além de todo esse poder anti-inflamatório que ela tem, ela também combate fungos. Se você tem feridas também na cabeça e no corpo, está aí um excelente remédio natural para combater fungos, feridas, vermes. É um excelente chá. Vou te ensinar como você vai fazer. Se você tem em casa, pega um pezinho dela aí com raiz e tudo. Pode cortar bem cortadinho. Pode pegar florzinha, folhinha, palhinha e cortar bem cortado. E colocar na sua vazia para poder fazer o seu chá. Ou no seu fogão ou na sua chaleira. Se for em verde, se você pegar o galinho fresquinho aí, acabou de tirar, coloque para ferver 15 minutos. Ela é bem durinha, deixa 15 minutos. Agora, se for desidratada igual a minha, ela dá toda picadinha, triturada, você primeiro vai ferver a sua água, tá bom? Então, coloque então um litro de água para ferver. Deixe ferver. Assim que ferver, eu volto com você. Assim que acaba o ferver, desliga o fogo do seu fogão ou da sua chaleira. Se você vai fazer, coloque a desidratada, tá bom? Agora, se não for desidratada, se for verde, não. Você não desliga, não. Deixa ferver aí por 15 minutinhos, tá? Agora, desidratada, você desliga o fogo e coloque 3 colheres de sopa da vassoura do campo. Ou 30 gramas, tá? Da vassourinha do campo. Se você tiver um pacotinho com 30 gramas, pode ser também. E se for as verdes, conforme eu falei, o galinho, deixa ele ferrendo em 15 minutos. Misture um pouco. Um minutinho. De 30 segundos a um minuto. Pronto. Ferveu? Um minutinho ou 30 segundos. Desliga o fogo do seu fogão ou da sua chaleira e deixe esfriar. E assim que esfriar, eu volto com você. Assim que esfriar um pouquinho, passaram uns 15 minutinhos, você já pode coar e tomar 3 vezes ao dia. O chá de vassourinha do campo, você pode tomar até 15 dias seguidos. Depois de 15 dias, você descansa aí uns 7 dias. E se você achar que tem necessidade, aí você faz novamente mais 15 dias. Aí depois desses 15 dias, você achar que deve continuar, pode continuar tomando uma xícara ao dia. Você vai tomar essas 3 doses ao dia, meia hora após o café da manhã, meia hora após o almoço e meia hora após o jantar. Ok? Então essa foi a minha dica de hoje pra você. Um excelente anti-clamatório natural. Vou deixar o nome científico aqui na descrição do vídeo pra você comprar em loja de prontos naturais. E você que tem em casa, pode usar o seu aí com certeza. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.